E é assim que eu sinto Jesus Se de repente eu chorar Não vá pensar que a tristeza Não vá pensar de mim Ou não É que eu sinto a presença De alguém em meu viver Eu não consigo me derramar Toda a igreja E é assim que eu sinto Jesus E é assim que eu sinto Jesus O Seu amor invade meu ser Amor assim Ninguém tem pra dar É só nele crer E confiar Sem outras línguas eu falar Não vá pensar que a loucura Tomou conta de mim É assim que eu sinto a presença De alguém em meu viver E eu preciso me derramar E é assim que eu sinto Jesus O Seu amor invade meu ser Amor assim Ninguém tem pra dar É só nele crer E confiar E é assim que eu sinto Jesus O Seu amor invade meu ser O Seu amor invade meu ser Este amor ninguém Somente o Senhor tem para nos dar Amor assim Ninguém tem pra dar Creia no Senhor Creia no Senhor Creia no Senhor e o receba É só nele crer E confiar E é assim que eu sinto Jesus Aplauda o Senhor Aleluia Amém Glória a Deus A graça de Deus reina neste lugar Amém Glória a Jesus A graça de Deus reina Abundante sobre nós E nós somos participantes desta graça Louvado seja Deus A graça de Deus aqui reina Reina sobre nós Reina abundante sobre nós A graça de Deus aqui reina Reina sobre nós Reina abundante sobre nós Enviando Enviando Jesus como prova de amor Deus sua vida por mim pecador Isso só pode ser a graça de Deus Derramada sobre nós A graça A graça de Deus aqui reina Reina sobre nós A graça de Deus aqui reina Reina abundante sobre nós A graça de Deus aqui reina Reina sobre nós A graça de Deus aqui reina Reina abundante sobre nós Como prova de amor Hoje vou dedicar minha vida pra sempre ao Senhor Sua graça de Deus aqui reina Sua graça em nós Sua graça em nós A graça de Deus aqui reina A graça de Deus aqui reina Reina sobre nós Mais uma vez A graça de Deus aqui reina Reina sobre nós Reina abundante sobre nós Reina abundante sobre nós Enviando Jesus Enviando Jesus como prova de amor Deus sua vida por mim pecador Isso só pode ser a graça de Deus Derramada sobre nós Na graça de Deus aqui reina Reina sobre nós Reina abundante sobre nós Na graça de Deus aqui reina Reina sobre nós Reina abundante sobre nós Como prova de amor Como prova de amor Hoje vou dedicar minha vida pra sempre ao Senhor Sua graça em nós Para sempre será O motivo do louvor A graça de Deus aqui reina Reina sobre nós A graça de Deus aqui reina Reina abundante sobre nós A graça de Deus aqui reina Reina sobre nós Reina sobre nós Reina abundante sobre nós Aleluia! 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 Amém! Vamos adorar o Senhor A cada manhã, Senhor Encontrar o Senhor E nos prostrar aos Teus pés Para Te adorar Quantos vieram aqui nesta manhã Para adorar o Senhor? Amém? Amém! 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 Cada manhã te encontrar, me prostrar aos teus pés, meu Senhor, te adorar, te adorar. Em tua presença, me ver, me prostrar aos teus pés, meu Senhor, te adorar, te adorar. Em toda minha vida, eu adorarei, no final de cada dia, eu te adorarei, desfrutar do teu amor, de madrugada te achar, Senhor, pra te adorar. Em toda minha vida, eu te adorarei, no final de cada dia, eu te adorarei, desfrutar do teu amor, de madrugada te achar, Senhor. Pra te adorar. A cada manhã. Cada manhã te encontrar, me prostrar aos teus pés, meu Senhor, te adorar, te adorar. E tua presença, me prostrar aos teus pés, meu Senhor, te adorar, te adorar. Em toda minha vida, eu te adorarei, no final de cada dia, eu te adorarei, desfrutar do teu amor, de madrugada te achar, Senhor, pra te adorar. Em toda minha vida, em toda minha vida, eu te adorarei, desfrutar do teu amor, de madrugada te achar, Senhor. Pra te adorar. 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 Eu vou te adorar. Eu vou te adorar. Eu vou te adorar, Senhor. Eu vou te adorar. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Que maravilha. Adorar o Senhor. Amém. Todos os dias da nossa vida. Amém. Podem sentar, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Ómãos. Amém.